Oi, meus amores! Faz tempo que eu não passo por aqui, né? De cara lavada, assim, olha. Mas hoje é porque eu quero testar um produto novo. Muitos maquiadores, amigos meus, e eu vi muita gente falando dessa base aqui, ó, da boca rosa. E eu quero ver se ela é boa mesmo. Vem comigo! Gente, é isso mesmo. Hoje nós vamos fazer aqui um passo a passo de make recheado de dicas pra você. E mais, vamos testar essa base aqui, ó, da boca rosa. Porque falaram, inclusive, o Ozzy Maquiador, que fez aquela maquiagem linda, que vocês adoraram, aquela dica de maquiagem pro carnaval. Coloquei esse vídeo aqui no canal em fevereiro, perto do carnaval. E ele me maquiando, e ele sempre usa o quê? Ó, ele sempre usa Chanel, meu bem, Ozzy, ele mora em Paris, né? E ele passando a base em mim, eu perguntei, Ozzy, agora pra quem não pode comprar uma base como essa, qual outra mais popular você indicaria? Ah, eu tô sabendo que tem uma tal de boca rosa aqui que tá arrasando. E eu já provei, e é bom mesmo. E ele me disse que a base da boca rosa estava com uma excelente cobertura. Então é isso que a gente vai ver hoje. Bora maquiar e chega de baboseira, porque eu vou mostrar pra vocês se funciona ou não essa base. Bom, vocês sabem que toda vez que eu tô me maquiando, a primeira coisa que eu faço, ó, eu enrolo um bob. Por quê, gente? Eu acho que, além do cabelo ficar bonito, ó, porque vai ficar no bob, tira que ele limpa a pele, sabe, tira os cabelinhos, ó, então vai ficar bacana a nossa make. Vamos lá, tem gente que faz primeiro o olho e depois faz a base. Tem gente que faz primeiro a pele, a base e depois vai pro olho. Hoje, como o foco é a base, eu vou fazer primeiro o olho, tá? Que não é o nosso protagonista. Ó, eu vou passar só um corretivo aqui pra poder fazer a sombra do olho, tá? Ah, vem cá, se você gosta de maquiagem, se gosta do meu conteúdo, já aproveite pra curtir, né? Curta, deixe seu comentário. Quero saber se você já usou também essa base da boca rosa. Que é só pra corrigir, pra gente poder começar com a nossa sombra. Vou começar, olha só, corrigindo a sobrancelha, tá? Agora, ó, com a sombrinha marrom eu vou só abrir o olhar aqui embaixo. Vou até de delineador, porque eu quero um olhaço. Ó, vou usar essa caneta, que eu sei que vocês vão me perguntar. É uma caneta delineadora da Dylos, tá? Que ajuda muito, facilita na hora de passar. Gente, o segredo do delineado é você sentir segura e se jogar, viu? É essa história de ficar, ah, eu não sei fazer, eu não sei fazer. Você nunca vai saber se você sabe ou não sabe, se não testar, tá? Sinta segura, você pode, você consegue, se jogue. Olhinho feito, tá na hora de... Testar essa tá tão falada base. Seguinte, gente, eu comprei numa loja aqui perto de casa, mas eu sei que vende em várias perfumarias. E o que eu achei interessante é que é da Payot. Essa marca é uma grande marca, Payot, viu? Então, deve ter mesmo uma boa cobertura. Essa minha é a base mate número 5, Adriana. Existem duas maneiras de passar base. Ou com esse pincel que é o que eu mais gosto, que você espalha com mais agilidade. Ou a buchinha, que eu tenho essa aqui, ó, esse pincel da Dylos, que tem aqui um pincelzinho e a buchinha do outro lado. Eu ponho sempre, olha, aqui assim, um pouquinho, outro pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Olha só o pincelzinho. Ih! Ih, gente, a base parece ser boa, mas, ó, esse pump aqui não tá com nada, não tá saindo. Saiu aqui, mas ali embaixo não saiu. Tá parecendo. Não tem cheiro, que isso eu acho legal. Não gosto de produto de maquiagem com muito cheiro. Eu sempre cubro aqui, ó, a orelha também pra... Gente, a cobertura é boa! Olha! Hum, parece que é boa. Eu já confirmo com vocês. Mas vem cá, antes de eu terminar a minha maquiagem, já comente aqui pra mim. Você gosta de se maquiar? Você sabe se maquiar? Você já usou esta base? Você tem alguma dica de base? Comenta aqui, porque é bom, porque uma ajuda a outra também, né? Ih, ó! O pump aqui não é muito bom. De resto, parece que é legal. E muito importante, viu, gente? Quando você for escolher a sua base, escolher a cor certa pra sua tonalidade, né? Tem que ver se a mate fica melhor em você. Ou aquela base mais oleosinha. Eu pinto sempre o pescoço, ó, pra também não ficar aquela divisão horrível aqui embaixo do maxilar. Olha! Falta aqui no olho, vamos ver. Gente, eu tô achando que eu não vou usar nem corretivo. Tô achando que eu não vou usar porque a cobertura dela é boa. Ai, agora funcionou, pump. Varia, varia. Tem vezes que funciona, tem vezes que não. Gente, tô gostando, viu? Ainda vou passar, vou passar aqui, ó, na sobrancelha, esse color, só pra dar uma penteada. Mas gostei bastante da cobertura. Tô passada, na verdade. Vou fazer o blush. Ó, eu gosto sempre de usar esse aqui da MAC. Na verdade, é um pó bronzeador. Eu uso ele de blush. Aqui no nariz, ó, com o pincel sujo, eu dou sempre aqui uma afinada no nariz com o pincel mesmo do blush, tá? Com esse blushzinho aqui, que tem uma corzinha a mais, eu venho aqui, ó. Falta o rímel nesse olho, né, gente? Porque rímel é vida. Ó, eu tô usando esse efeito boneca aqui, a da Dylos. Vocês viram que eu uso maquiagem, que não é cara, né? Eu faço uma misturinha aí. Algumas... Pele era uma coisa que eu sempre vestia bem. Agora, com essa base aqui, que parece que é boa. E, gente, não custa nem 40 reais. Vale a pena, viu? Gostei. Um pouco de iluminador. E o batom. Vou passar esse aqui, olha. Que é o marronzinho da Dylos, que sempre funciona. Eu sempre jogo um pouquinho de iluminador aqui, ó. Ó, vou dar uma... Uma quebradinha com rosa, ó. Só pra evidenciar mais a sombra. Esse aqui é o Plisme da MAC. Um pouco de iluminador aqui, ó. Um pouco de iluminador aqui. Obrigado.